E aí galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs. Aqui você vai encontrar tudo sobre jogos NFT, então já se inscreve no canal para não perder nada. E hoje eu vou mostrar para vocês a minha primeira colheita aqui do Block Farm. Finalmente as minhas plantinhas estão prontas para serem colhidas. Olha que bonitinhas. Então eu vou começar a colher elas aqui agora. Uma atualização que chegou agora é que finalmente eles vão colocar o Farm correto, onde a gente só vai poder utilizar uma Bela e uma Crystal, e o restante vão ter que ser todas Jimmy ou plantas NFT se você tiver. E falando em planta NFT, parece que agora está liberado finalmente você conseguir plantar uma. Beleza, ó, consegui 3.520... Não, deu 3.400 gemas, porque eu tinha 120 gemas aqui. Beleza, agora eu preciso replantar para continuar tendo lucro, né? Então vamos lá em Shop. Vou comprar aqui 4 potes pequenos, né? Ó, já dá para ver que eles atualizaram todos os ícones, deixaram tudo mais bonitinho. Então vou comprar aqui uma Crystal, uma Bela e duas Jimmy. E agora eu já comprei os potes, já comprei as sementes, vou começar a plantar aqui. Ainda não está liberado para você usar a sua land paga que veio na box, se você comprou uma. Então a gente tem que continuar usando a land free. Outra novidade é que aqui aparecem agora uns ícones do que você tem. Para você ter uma noção do que você tem comprado, né? Eu só acho que deveria aparecer também as sementes das plantas, para a gente ter noção de quantos a gente tem, né? Outra coisa, quando você clica aqui agora para plantar, já está liberado plantar uma semente NFT. E aqui ele informa, ó. As sementes NFT produzem gemas e depois de colhidas elas se transformam numa NFT de batalha. Provavelmente vai ser uma planta para a gente usar nas diárias. Eu só vou poder colher essa planta aqui no dia 4 de outubro. Daqui 7 dias, então é 7 dias que ela demora para nascer. Aqui nas outras eu vou continuar plantando o meu farm normal. Que com certeza eu vou plantar uma Crystal e uma Bela. Que são as que dão mais retorno. E por último eu vou plantar uma Jimmy. E aí agora é assim que está a minha plantação. Eu estou muito curioso para ver o que vai vir nessa semente aqui. Agora eu já sei que é uma planta de batalha. Que eu vou usar ela lá na minha Land das Deusas para fazer a diária. Ainda não está disponível aumentar a quantidade de espaços aqui da Land, tá vendo? Outra coisa importante. Ela consome 50 de água quando você planta aqui, tá vendo? Então é bom você já ter isso aí estocado. Se você for plantar várias NFTs vai gastar um bom dinheirinho aí com água. E disso tudo me sobrou 2.640 gems. Eu estava com muita fé que eles fossem fazer alguma planta NFT para ser usada só aqui na colheita mesmo. Não só para batalha, né? Mas parece que não vai ter mesmo. Por enquanto as únicas que são de colheita são a Bela, a Crystal e a Jimmy. E era exatamente isso que eles já falavam lá na tela inicial do jogo, né? 3 sementes para farm e 16 tipos de planta para batalha. Essas foram as mudanças que aconteceram no Block Farm até agora. Se você está gostando de acompanhar os meus vídeos sobre Block Farm, se inscreve aqui no canal e deixe o seu like. Eu fico por aqui e tchau!